Eu cheguei e o mano, porra, deu uma semana e já me colocou no jogo contra o Palmeiras, o clássico, lá no Pacaembu. E ele chegou pra mim no corredor ali, no... Que vai pro campo, pro estádio. O Pacaembu ali, ele falou, já, você sabe o que é a torcida do Corinthians, né? Chega lá e dá vida. Irmão, nunca fiz isso daí. Primeira bola deu um carrinho. Chegou a primeira bola, sobrou a bola pro Praes, pô. Quase lá na bandeirinha, o Praes quis sair. Mano, deu um pique, mas deu um pique. O Praes chegou chutando a bola, eu dei um carrinho, peguei o Praes, o Praes levantou a torcida. Pronto. Saí na passada, pai. Falei, ganhei a torcida já. Já assina o contrato. Pô, tá doido, parecia gol. Parecia que tinha feito gol, pô.